Alô, minha gente, bom dia aí, vá, tudo legal? Passando aqui mais uma vez na feira, começando mais uma live da Feira Livre de Macaúbas A todos vocês que nos acompanham pelas nossas redes sociais Estamos ao vivo e direto aqui com Alex Mototax fazendo aí, ó, frete de moto, mototax Telefone 999-27-5475 pra toda a região, hein? Prédio também, Alex Mototax, a moto aí, ó, zerada, moto zero Serviço de carrocinhas também, vai, carrega-feira também aí, ó Macaúbas e região, Alex Mototax, vamos dar um giro por aqui, valeu, Alex? Dá um giro aqui pela feira, já há muito tempo a gente não faz essa live da feira Hoje estamos ao vivo agora, 8 horas e 3 minutos Pra você que acompanha a gente pela nossa página do blog Macaúbens Live No Facebook, estamos ao vivo Vai estar aqui no celular, com o Marcão aqui, é da Lagoa do Maurício Marcão vendo aqui o famoso caldo de cana, aí, tradição milenar O famoso caldo de cana que é vendido na feira livre ao sábado Eu lembro que esse bagaço de cana aqui é reaproveitável, hein? Reutilizado aí, serve como ração Também vem da tradicional, cachaça E a tradicional rapadura, hein, Márcio? Bom dia, tudo bom? É só falar com o Marcão aí, ó O preço do litro, tá quanto, Marcos? O hidro é R$ 7,00 o litro R$ 7,00 o litro, ó Vai lá com o Marcão aí, todo sábado aqui na feira, valeu Vamos sair daqui, quer ver o propaganda, desculpa Ver o propaganda ali Tá cogindo esse carro de som aqui, que tá Melancia também se encontra aqui E, Elvando, tudo bom? Vai lá do piso aqui, ó Levando piso Vou passar aqui por dentro Dá a volta aqui Opa Onde você encontra vários produtos bons, né? De qualidade É a nossa barraca do amigo Genivaldo Genivaldo todo sabadão aqui na feira Leio, e aí, Genivaldo? Bom dia De novo Ô, meu garoto Bom dia de novo Não, tô vendo não, né, velho Produtos pesquinhos todo sabadão aqui na feira E também na Quintana GS Lá no Parque Bela Vista Você compra produtos de ótima qualidade, hein? Você só encontra também aqui Só encontra? Não Você encontra na barraca do nosso amigo Genivaldo Aqui debaixo da cobertura Praça da Pira Centro da cidade Vamos dar um rolê aí Hoje tá um pouco mais movimentado Do que antes E os preços, Genivaldo? Tá tudo beleza? Suave Melhor preço da cidade Tá suave Melhor preço da cidade Preço da batatinha o quilo tá quanto? Quatro reais Ó, batatinha quatro reais o quilo Cebola tá quanto? É, meu amigo E a cebola pelo outro, meu garoto Vou deixar pra perguntar depois Você tá ocupado? Quinto mais do quilo Entendeu Não sei se não Você só encontra aqui na barraca do nosso amigo Genivaldo Também faz entrega pelo PIX, hein? Você paga pelo PIX A compra diretamente em casa Ele manda entregar Você faz a compra de casa Paga pelo PIX Você não precisa nem vir Até a banca dele Tá vendo? Vamos dar um rolê ali por baixo Porque senão a gente vai demorar muito E o nosso propósito não é demorar É fazer mais ou menos Rapidão Você se interage com a gente Deixando seu comentário aí Logo abaixo Na descrição Você também pode compartilhar Para que outras pessoas possam interagir Junto com a gente Lembrando a todos também Que é um dos melhores pastéis Que se encontram Você pode encontrar aqui Barraca do Silva do Pastel Todo samadão Praça da Feira E aí O proprietário é Cida É galera Todo samadão aqui Grande equipe Seu do Pastel 999660094 Telefone de contato E essa outra parte Que é a parte de baixo Da feira Da cobertura Vamos passar por aqui Vai lá na frente E subir Para a feira de cima Pessoal aqui que vem também Obrigada Hoje o pessoal Que não vieram Pessoal de Rilupins Que gosta de colocar Barraca aqui Hoje não vieram E aí ficou Só espaço Pessoal aqui venderam Algumas portinas Vão subindo A barreira de cima Passaram a barca Tinha que ceder Bom dia a todos Ouvir de Macaúbas Estou assistindo De Capivari Região de Piracicaba Eu moro Eu fui nessa feira Aí de Macaúbas Em janeiro Luzia Souza Deixando aí Um comentário Pode se interagir Aí pessoal Nós venham Nos comentários Assim como possível Baca TIC CD Vamos ver aqui O que é que TIC CD Tem a oferecer Baca TIC CD Localizado na Praça da Feira Centro da cidade De Macaúbas Bahia Vamos ver aqui Nosso amigo Tico Eita noz Para você Que gosta Cachaça Pé da Serra Tezanal 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 Fabricado por TIC CD Qual o preço do litro Tico 15 reais 15 reais Do top da cidade A arpa perto está 12 Dois litros é 12 De um litro é quanto De um litro é 12 reais Dois litros é 24 reais Dois litros é 24 Dois litros é 12 Essa é 3 reais CD gravado tem CD por enquanto não Só pendrive Pendrive tem 50 reais gravado E para você degustar Para você degustar A cachaça no copo Um real a dose Barca Tico CD Localizada na Praça da Feira Centro de Macaúbas Bahia E tem novidade na feira Vários chinelos Diferenciados Carteira Pessoal aqui de fora Nesse Bora Bora Fazer suas vendas Na cidade Sejam bem-vindos A nossa terra Vamos subir aqui Pela feira de cima Qualidade do peixe Boa qualidade Ótimo Chegando aí A quaresma Falada E ali o pessoal Vendo o tradicional peixe Vamos dar Encerramento aqui em cima Essas lives de hoje Vai ser um pouco mais rápido Do que o nó Do mal Passando aqui para vender Sacaria Que se encontra na feira Ali Se tem alguma Alguma ali Do perfeito Ah do outro lado Não tem não Pessoal aqui Vendo bota Café Entendeu Tem o famoso Chimangão Pessoal Vendo almoço Aqui também Então Se você quiser Bater seu rana Bota Várias pessoas aqui Que servem almoço Legal Olha Vamos dar encerramento aqui A todos Tenham um ótimo dia Bom final de semana Tocando por aqui A gente se vê logo mais Oba E a todos Feliz carnaval aí Brinquem em paz Alegria Se for poder Não dirija Se for dirigir Não beba Enfim Essa do carnaval Chegou chegando Hoje amanhã Segunda e terça Para você Que acompanha a gente Pela nossa página Do blog Na Cábia Vai Até a próxima Vem Tchau todos Um ótimo dia